Olá, meninas! Hoje eu vou fazer uma cutilagem pra vocês. Já fiz a preparação. Vou tirar aqui o algodãozinho de uns três dedos. Dá uma cutícula bem grudadinha. Trocar a minha espátula. Olha, ele tá precisando amolar. Por isso que você tem que trabalhar sempre com um material bem amoladinho, tá? Se você trabalha com uma espátula, por exemplo, que não está bem amolada, você não consegue empurrar certinho a cutícula. Fica toda grudadinha ainda. Você empurra só por cima, mas essa aqui fica grudada, ó. Tá vendo? Essa aqui fica grudada na unha, você não consegue. Então, por isso que tem que mandar amolar. Tá? Tem umas que já vêm amoladas desde quando você compra. E daí você não precisa mandar amolar logo quando você vai usar. Mas tem umas que sim, você tem que mandar amolar logo quando você já compra, né? Tem umas que você amola só depois de um tempo só. Pra fazer a bandagem, eu utilizei o produtinho da Ambolece, o amaciante de cutículas. Não usei creme, tá? Só o amaciante mesmo. Atualmente eu tô achando que o creme tá amolecendo demais. A minha cutícula fica praticamente cozida. Olha, eu passo por baixo. E eu vou passar o bloquinho... Pra tirar essa pelinha, ó. Da unha. Não tirei dos outros estes, porque enquanto eu tô fazendo esses três, ele tá agindo limpo, entendeu? Depois você tira e fica muito ressecado. Aí vai amedecendo enquanto você tá fazendo. Tá vendo? Vem beliscando e puxando, tentando tirar o mais inteira possível. Tá vendo? Vem beliscando e puxando, tentando tirar o mais inteira possível. Tchau, tchau. Eu vou sempre por camadas, tá? Tira a primeira camadinha, vai pra segunda camada. Por quê? Pra não tirar pife. Principalmente quando é a cutícula que você não conhece. Então, eu tiro a primeira camada mais externa, né? Que é essa aqui do lado. Depois eu venho bem pertinho da unha, ó. Tchau, tchau. Eu venho aqui do ladinho, deito o meu alicate, deixo ele praticamente de lado, pra fazer aquele cortinho aqui da lateral, tá? Ó. Próximo dedo. Então, eu pego aqui, ó, parte externa primeiro. Depois eu venho... Fazendo pertinho da unha. Próximo dedo. Próximo dedo. E do outro lado. Próximo dedo. Próximo dedo. Próximo dedo. Puxo bem. Próximo dedo. Próximo dedo. Limpo bem a lateral. Puxo e faço o cortinho com o alicate deitado. Desse o outro lado. Är그�kal. Olha ainda tem cutícula. Pra vem sóar uma ponta do alicate. Próximo dedo. Tira as marcações, puxa desse lado aqui, ó. Tem que fazer bem certinho, porque senão na hora da esmaltação, da palitação, vai aparecer pele. E vai ficar um acabamento mal feito. Vou para o próximo dedo. Tenta tirar mais inteira que você conseguir. Limpa aqui, ó, porque geralmente dá um calinho. Aqui é aquela pele mais grossinha. E aqui também vou fazer uma limpeza. Agora eu vou empurrando com a ponta do alicate. Só na voltinha. E fica a pele por dentro na hora que você puxa para trás. Por isso tem que trabalhar também sempre com bastante claridade. Não pode ser um lugar escuro, tá? Bancada sempre com luminária. Porque você não enxerga. Quer ver? Olha a diferença. Isso aqui tem duas. Então, assim, tem que ter bastante luz para você poder ver o que você está fazendo. E aí? E aí? E aí? Pessoal. Aprescer? Empurra novamente. Sempre tomar bastante cuidado onde você já tirou, para você não vir com muita força e tirar bife. Eu vou finalizar esses dois dedos e venho mostrar para vocês, tá? E esse é o resultado finalizado. Espero que vocês tenham gostado.